Oi, meu nome é Pamela e hoje eu tô indo pela primeira vez num barzinho de rock porque o Vila Mix tá fechado. E aí pessoal, eu sou a Pamela, já fazem duas semanas que eu frequento pub de rock, já fiz uma tatuagem aqui na perna, nos dedos, tô adorando. E galera, eu sou a Pamela, já faz um mês que eu tô frequentando o Manifesto Bar, lá tem bandas boas, cover do Nirvana, Guns N' Roses, Silver Chair, já mandei uma tatua aqui de caveira, tô curtindo pra caralho. Fala nação roqueira, eu sou a Pamela Dark Punch, roots, body roots, já faz um ano que eu tô frequentando o Manifesto, o Aquarius, o Blood, o Zeca's Bar, já mandei um e trash pouco aqui ó, squand hand, fumo meu charuto, tomo meu whisky e namoro com a butre.